Deixa o jogo pra esses dois, porque realmente a gente tentou entender o que aconteceu, ninguém conseguiu. Se você aí de casa conseguiu, conta pra gente pela hashtag Sebeloacademy. Mas chegou a hora de piques e busts, como o Stoker já tinha comentado, acompanhar como é que vai começar a história aí desse confronto, que é lembrando um confronto da rodada 7, um confronto do dia de ontem, que não aconteceu e foi adiado pro dia de hoje. E a gente já começa com a Fúria Banindo Lucian, um alimento que não tem aparecido tanto aqui, né? Na real, eu sinto que os jogadores, os players aqui do Academy, vira e mexe, aparece. Não aparece tanto esse Ban de Lucian, mas há um medo instaurado na galera do Academy desse começo de jogo um pouquinho mais explosivo e as possibilidades que o Lucian pode trazer pra dentro do jogo. A gente acabou comentando um pouco sobre a equipe da Loud, mas na semana passada eles conseguiram uma vitória e o Santi jogou muito bem com aquela caixa dele. Então, é um pick pra gente ficar de olho aí nessa fase de picks e bans. Como é que vai ser a prioridade dos dois times? Se a Fúria, que tá do lado azul, vai vir com uma caixa de first pick, até por causa da flexibilidade, ou se a Loud vai voltar? Eu gosto muito desse banimento que a Loud faz nesse Jace, porque ele é um campeão flex, que a gente sabe que ele pode aparecer no topo e no mid, e também é um campeão que o Fú gosta bastante, são dois jogos e duas vitórias, então já retiram esse campeão pra tentar controlar um pouco dessa potência do mid laner da Fúria mini queridos. Tiram também a Tristana, agora que a gente sabe que é um pick que tá muito forte na mid lane, e tem aparecido aí com muita força, enquanto a Fúria retira a N e o Kong. Por enquanto são os bonecões aí do momento, né? Sim, sim, concordo. O Jace, é o que você falou, cara, o Fú na semana passada, mas ele esmerilhou com esse Jace, ele jogou demais. Você tá falando de bonecão do patch? Acho que a Leblanc entra muito bem nesse hall aí de grandes bonecos do patch, tá devidamente removida, mas quem passou foi a Nico, e a equipe da Fúria foi direto pra ela. A gente só esquece um pouquinho dela, ela passa por baixo do radar, porque geralmente ela tá banida. E aí, se a gente for nessa direção, tem Malcai aberto, tem a Nico aberta, que já foi selecionada, tem o Milho aberto, que também é outro pick, que geralmente tá banido nessa primeira parte do draft, mas a equipe da Laude vai pra Ari e vai pra Zaya. No dia de ontem, a gente teve 100% de banimento nessa Leblanc. Em todos os jogos, ela foi banida. Se ela não foi banida na primeira rotação como segundo lugar, ela foi banida como terceiro lugar. Então, a gente já entende que tem aí esse respeito. A gente tava até conversando no CBLOL, que também teve a aparição de algumas Leblancs que não funcionaram. Uma só ganhou nesse final de semana. Então, a gente vê que a campeã tem uma prioridade, tanto pra questão de pick quanto de banimento, né? Sim, sim. Por causa da Static, enquanto a gente estiver no 13.12, ela vai continuar aparecendo. Mas já já a gente vai trocar de semana, a gente vai pro 13.13, a Static vai ser mudada. E aí, vamos ver como é que fica essa prioridade. Outro pick que também tá com uma prioridade interessante é esse Varus. Tá no 50-50 aqui no Academy, três vitórias e três derrotas. Eu, particularmente, não gosto tanto assim do pick, mas também, por causa da versatilidade de itemização, ele tá ganhando mais força. Gosto mais de que, por causa da Nico, por causa do Varus, eles têm um setup interessante pra começar a brincadeira pro Viejo, começar os seus resets. Interessante como a Nico deixa de ser uma prioridade de banimento por conta da presença da Tristana e da Leblanc, né? É, é verdade. E uma outra questão é que ontem também tive uma conversa com o Jude durante um dos jogos sobre essa questão de se priorizar a Zaya e não o Rakan na hora da escolha. O Jude ainda comentou que a Zaya, ela acaba... Segundo o Jude, na visão dele, o Rakan funciona com outras coisas, enquanto a Zaya tem uma dificuldade um pouco maior de funcionar sem o Rakan. E a gente vê a Loud fazendo essa escolha. Então, um pouco curiosa pra saber se a Fúria vai fazer o banimento desse Rakan ou vai deixar ele passar e vai deixar a Loud jogar nessa posição. Esse Varus aqui, ele ainda, pra mim, não é 100% undercaring. Ah, ok. Aqui nesse time, a gente sabe que as coisas podem mudar, né? Ok, ok. Quero ver se ele pode aparecer, talvez, como mid laner. É uma possibilidade interessante. Sei lá se vai aparecer em outro lugar também. Mas o Viejo, eu acho que é quase... Na verdade, o Viejo e o Nico é bem provável que esse Varus vá pro bot mesmo. Não, mas eu tô dizendo que ele pode ser suporte. É verdade, justo. Não tô indo falando que ele vai pro mid, não. Ok, ok, ok. Vou liberar o banimento agora por parte da Fúria. A Fúria focando no Makes, né? Tirando os picks que o Makes gosta, esses pocket picks específicos dele. Não vai ter Rakan, não, tá? Vai ser a Rel. A Rel tá forte no CBLOL lá, não tá dando muito certo a Rel, não. Quando eles fizeram aquele banimento no Alistair, eu já imaginei que essa fosse ser a escolha. É uma escolha segura, é uma campeã que os jogadores têm gostado de executar. Como você já comentou, não tá, assim, mostrando toda a potência que a gente imaginou que ela fosse ter quando ela foi habilitada aqui pra gente. Mas é a escolha que a Rel de trás enquanto a Fúria fecha o seu draft com o Sion e com esse Brown. Então, Varus realmente é The Carry. O Brown era uma escolha segura, né? Eu até brinquei porque poderia ter essa questão. Não sei o quanto eu gosto dessa opção de Brown aparecendo aqui porque tinham outros suportes ainda disponíveis. Eu entendo a opção de Brown porque se você ver o que o Varus precisa, ele precisa de defesa, ele precisa de alguém que vai ficar do lado dele defendendo contra a quantidade de engage que tem do lado da Loud. Aí tem a Rel, tem a Ari, tem a Vai, tem agora a Gwen. Beleza, faz sentido, mas eu tô com você. Eu não sei se Brown, se eu escolheria Brown, mas de qualquer maneira, tem bastante proteção por esses Varus. Isso que eu ia comentar. A Fúria monta aqui uma composição que tem campeões tanques. Então, eles vão crescer, vão conseguir. Vai ser difícil bater nesse Sion, vai ser difícil bater nesse Brown depois de um pouquinho de tempo. Enquanto pelo lado da Loud, a gente vê que falta um pouco dessa parede de carne pra defendê-los. Eles têm essa Gwen, têm essa Hell, a gente sabe que não são campeãs aí que fazem muito bem esse papel de tanque. Então, o começo de jogo aqui ele é muito perigoso pra Loud. Sim. Porque eles precisam engatar esse jogo de maneira muito rápida, porque conforme o tempo for passando, é melhor pra Fúria. Pra mim, a Loud quer uma fight mais caótica, quer chegar num alvo e derreter ele. Essa Gwen não pode sair do controle. Ela vai ter uma lane livre contra o Sion. É isso aí. Então, chegou a hora da gente ter as nossas questões respondidas. Stoker, habla comigo. Bora que bora, bora pro jogo, que esse jogo será esclarecedor, bonito, bem feito. E, professor, você não concorda com o draft? Ah, mais ou menos. Eu acho que tem outras opções, além de Brown. A gente viu no CBLO que não tava encaixando muito bem, que acabou tentando usar. Não ficou muito legal. Tô descobrindo aí que Gragas também pode ser uma resposta interessante pra Rel. Tá torcendo pro Gragas aqui, cara. É, eu tô torcendo muito. Mas não trouxeram a Janna contra a Rel, eu já tô muito feliz. Então, eu vejo que há outras opções, mas eu também consigo compreender que a equipe da Fúria tá querendo proteger um pouco mais esse varo, tá querendo jogar um pouco mais pilando o atirador. Então, oferecer essas condições pode ser muito interessante. É isso. Os varos que funcionaram dentro aqui do Academy é porque realmente tinha as babás em volta pra criar um setup de proteção. Ele ficava tranquilaço lá na backline, só executava o poker, lançava suas habilidades, pra até mesmo conseguir encaixar absolutamente a corrente da corrupção e estender um pouco mais a luta. Então, é esse joguinho que a gente vai ver. A gente vai ver o Yas dependendo muito mais da sua equipe agora. É, mas se ele não tiver os feitiços aí, o Flash, o Fantasma, fica muito complicado de jogar essas situações. E eu vejo que a equipe da Loud tem muitas situações para Forçar Engages aqui. Então, eles têm a Rel, uma Rel com Flash é uma ameaça devastadora. Tem uma área também que pode ser muito moral. Ficou meio indiscreto ali. Mas, ainda assim, as equipes têm condições muito distintas em como eles querem jogar. A equipe da Fúria quer jogar protegendo o carregador. Tem o Fú pra criar esses espaços, o reset do Viego. A gente tá vendo a rota inferior que não treta já. Já rola aquela briga inicial. Tenta brigar aqui. Vai ficar só posicionado o Shoi por dentro da Bust. Teve a tentativa de administração ali pelo Vavel, mas no final das contas, tentaram, tentaram, tentaram. Mas, level 1, o início do negócio, vai com calma, né? Repita. Pois é. O Braum, assim, ele tem boas trocas nesse começo da fase de rotas. Então, você começar a trocar esse HP é muito interessante pra você tentar ter um pouco mais de prioridade. A Zaya consegue puxar de forma muito rápida também. Então, eles tentam contestar um pouquinho mais pra ver se conseguem lutar aí, pegar um level 2 primeiro, alguma trocação. Mas, por enquanto, o Yazi tá até farmando melhor e a onda de minions tá a favor pra equipe da Fúria. Então, provavelmente, eles podem entrar com o Invade, podem ter o controle da parte de baixo do mapa. Então, vamos ver como a equipe vai usar essa pressão que eles têm agora. Um Viego e uma Vaille. Os 2,80 por hora. Quem vai gankar o bot mais cedo? Ah, não sei não, porque a Vaille tá indo pra parte de cima. Mas eu vejo que o cover que o Steiner pode dar aqui é muito interessante. E eu acho que a gente pode ver muita ação pela parte central do mapa, Stoker. Porque a gente vê que tem o Manico, tem um setup bom. Então, eu não ficaria surpreso de ver alguma treta por um primeiro aronguejo aqui. E já o Gru, ele quer jogar absorvendo um pouquinho mais enquanto o Meigs quer tentar ter um pouco mais de facilidade. Ele tinha uma Ward no Covil do Head, então ele sabia, mais ou menos, ou sabe, no caso, aonde tá posicionado a sua jungle inferior. No Master Dime, o início de jogo tranquilo pra ambos os lados, as duas equipes se respeitando, fazendo aquela leitura. E, cara, praticamente a gente não vê nenhum estilo agressivo aqui. É só o Fire mesmo. Pois é, porque não tem muito como se forçar aqui. A gente vê que a Rael com essas áreas tem muito potencial de agressão e o Shoite continua jogando dessa forma. Tenta dar alguns poucos, acerta uma skill, o Yazi vem muito bem depois, acerta outra. Então, acho que é dessa maneira que você tem que jogar nesse comecinho. Não tem muito como você forçar, eles se exporem demais, abre uma brecha muito grande. Zaya e Rael tem uma combinação muito poderosa, porque a Rael pode ir pra cima, pode stunar de novo e o Steiner já tá aqui na contenção já, cara. Ele tá aqui, vai garantir esse aronguejo enquanto o gato vai pro aronguejo da parte de cima do mapa. Então, provavelmente aqui vai ser um reset mesmo do caçadores, tentar pegar alguma informação porque não tem nada a se criar no mapa. É, mas gasta ali a Flor Vidente, já tenta identificar o que tá acontecendo aí dentro dessa jungle da equipe da Laude. Nós temos o gato posicionado lá pelo top, fez tanto aronguejo, quando tu colocou uma ward ali na passagem do Blue pra região de Lossapito. E aí, no bote, depois de tanto farmar, vão conseguir cobrar aí a torre? Ah, não. Eu tô jogando tão calmo. É até difícil, porque se o Yazi tentasse expor pra bater nessa torre, é super complicado. Então, aqui abre um espaço pra alguma agressão. E a gente tá vendo aqui que a equipe da Floresta tá tentando aplicar algum reset, mas é esquisito. Um jogo dessa forma é até estranho de assistir, porque não tem muita coisa que pode ser feita nesse ponto aqui. A equipe da Laude sabe que o Steiner vai estar por essa parte de mapa. Achei interessante aqui que ele realmente tentou evitar a sentinela, mas ainda assim foi visto. Se algum jogador checasse ali o acampamento e ia ver que o Gromp ia estar perdendo vida também, então seria visto também. E não tem muito o que ser feito nesse ponto. É realmente aproveitar o tempo e farmar. E eu acho que uma treta interessante pode ser nesse dragão aí, porque vai ser o tempo que o Steiner pode estar na parte de baixo do mapa e também o Gato também vai poder estar na parte de baixo. Então, pode ser por ali que a gente veja uma primeira luta, valendo o dragão, valendo alguma pressão. mas antes do 6 do Gato eu acho muito difícil a equipa áudio ter alguma maneira proativa de criar alguma situação. É arriscado. Sinceramente, é muito arriscado e praticamente o Steiner tem essa chance de chegar um tanto quanto antes ali, aparecer nas rodas, tentar fazer o auxílio. Eu quero ver principalmente como que vai ser o crescimento dos dois atiradores aqui na partida, porque foi aquilo que a gente ressaltou. O Yas depende muito da sua equipe. O Santi, pelo pack de habilidades que tem por essas aí, ele consegue até jogar de maneira mais arriscada, mas que se bem que aqui no Academy a gente praticamente não viu o Zayas arriscando. Pois é, a gente não vê, a gente não vê mesmo. E uma coisa que eu queria ressaltar é essa composição da equipe da FURIA aqui, esse spike de nível 6 é um momento interessante, então o jogo está realmente estabilizado para eles, é muito bom, porque eles não estão forçando demais, a gente vê que o Steiner está realmente muito em dia em fazer seus acampamentos e os laners estão jogando muito de acordo com a pressão do que o caçador está fazendo, então eles não estão tentando forçar muita coisa, não estão criando que é criar espaços, justamente porque é o Steiner que vai editar esse começo de jogo e a gente está vendo o dragão aqui enquanto o gato já está na parte de cima. Já chamou, já chamou para iniciar aqui o dragão, chega também o fofo para auxiliar, tem uma wardzinha dentro da Bush, então a equipe da Loud sabe mais ou menos da movimentação da equipe da FURIA por enquanto o gato começa a passar lá pela região do meio, mas aí o dragão já chega a 2 mil de vida, praticamente o dragão tranquilo aí na conta da FURIA. É, acho que eles entenderam muito bem a informação do que estava acontecendo no mapa. Enquanto o gato foi para a parte de cima fazer suas acuâmbulas e o Steiner já veio para a parte de baixo e começou esse dragão com a pressão da rota inferior, então um jogo metódico mas muito bem executado aqui e a gente vê que a equipe da FURIA está escolhendo muito bem as jogadas que eles querem fazer, que eles comitam, até o tempo de reset do Yaze, do Shoichi no começo da partida foi interessante para garantir que eles pudessem ter a pressão necessária para poder fazer esse dragão, muito bem executado. É um jogo muito longo, mas ainda assim muito bem executado, gostei de ver. Aquele jogo seguindo o livro de regras do League of Legends. É, eu gosto mais de pancadaria, sendo bem sincero, mas assim, é complicado. Está aí, brincando. O jogo só daquele jeitinho tranquilo, a gente vê que o Bot que está existindo bastante, o Avel tentou até mesmo criar algo aqui contra os jogadores da equipe da FURIA, no final das contas não consegue responder tanto assim, o Yaze gastou o Fantasma, então queria já correr, percebeu dessa iniciação, porém tem o Steiner posicionado por dentro da Dust, mas o mais tardar eu acho muito difícil de comprar a briga agora. Pois é, eles só querem garantir que eles conseguem crashar essa wave, tanto que ele cancelou o retorno à Barbie, então a equipe da FURIA vai tentar garantir e é complicado, porque nessa situação com o Yaze sem mana não tem muito o que ser feito, vai ver, podia, olha, que recalzinho cruel, mas eles estavam com medo do gato também, então é realmente um jogo muito metódico, mas assim, não dá para ficar realmente só fugindo de luta, ali era uma situação perfeita para forçar o Flash da Rel e um detalhe interessante, Stoker, aqui seria um ponto que teria uma luta no Arauto, então uma luta no Arauto com uma Rel sem Flash é uma situação muito boa e muito favorável para a FURIA. Cara, e o Arauto em 15 segundos vai aparecer aqui na partida, eu ia comentar aqui, ok, poderia chegar o gato, mas tinha uma ward ali próximo, mas não tinha informação de onde exatamente estava o gato, então esse era o ponto que iria complicar, acabaria dificultando essa vida, o Steiner faz o recal, volta aqui para trabalhar nessa parte superior, ou como diz a Ravena, quadrante superior, aqui da San Diego, chique demais, velho. Muito chique esse jeito de falar, essas palavras assim, eu gosto muito, eu sempre tento dar uma aumentada no meu vocabulário também para ficar bonitinho, não dá para... É, tem que ser, não, FUT não, longe de mim, FUT não. Mas a gente está vendo aqui o Gru fazendo algumas trocas, a equipe da Laude já está em posição aqui para contestar esse objetivo, estou aqui, a gente vai ter a primeira treta federal da partida. aí, 8 minutos e 27, lembrem desse dia, desse momento, pode iniciar a luta da FURA contra a equipe da Laude, o Max fica por trás, que ouviu, o Aralto é iniciado pela equipe da FURA, e aí a Laude está só esperando, aguardando o momento de entrada, ok, conseguiu sair da lançada de habilidade do Shoite, o Max está brigando ainda um pouquinho mais acima contra o Gru, já fica com pouca vida, ele tenta responder, vai no corte e corte, mas era só, acaba sendo enraizado, o Mavel pode ser eliminado, vem com tudo, para o FUR, se plante para a equipe da FURA, a FAT continua na sola, puxa as penas de novo o Sante, o dano vai sendo abençoado, mas o Gru consegue sair, e no final das contas, a Laude tem que correr, uma boa iniciação, vindo aqui com a ultimate do Yaze, muito bem executado, o Gru também, com um torno na parte superior, mas o Schiller não para, e já era, tá morto, tchau, adeus, até a próxima, enraizou ali, o Gru chega também agora, tentando corte e corte, mas aí amigo, pouca vida, longe da torre, brigando contra dois, não tem jeito, estranho Stoker, porque ele tinha informação que os jogadores da FURA por que o Gru iria querer frisar, então acho que, houve uma leitura um pouco precipitada, mas gostei muito da situação, que a FURA queria, jogaram ao redor da visão, colocaram o tempo, assim, tic tac querido, estamos fazendo o arauto, se vocês não vierem contestar, vai dar ruim, e foi exatamente o que aconteceu, olha a posição que o FU tá, então, ele tava pronto pra reagir, o Yaze reagiu muito bem, então, essa situação tá perfeita, mas tá faltando um pouco de coragem, aqui por parte da equipe da Laude, porque eles precisam fazer essa iniciação, mas sem o controle de visão necessário, é muito difícil achar, os alvos corretos, e executar uma jogada dessa, cara, mas de tudo, ainda ali no reset da Ultimate, pela Zaya, quase, quase, o Gru tomou, ficou com pouca vida, tudo bem, não daria pra estender tanto assim, essa luta, por já estar em desvantagem, mas, ok, foi uma situação positiva, pra equipe da FURIA, com certos perigos, talvez ainda numa situação de luta, ainda dá pra Laude aparecer, se gerenciar bem, pois é, e acho que até, até a intermização aqui, já tem uma coisa que eu não tô gostando, aqui, parte da equipe da Laude, que é a bota ioniana nas mãos do Vavel, beleza, você tem, um retorno do Flash, muito mais rápido, mas cara, tomou um controle de grupo aqui, é um beijo e um abraço, a gente vê, tem Varus, tem a passiva do Brown, vai ter, vai ter a Nico também, prendendo com o E, então tem a Ultimate, então tem muitos recursos, nos quais, você fica preso, e você não consegue reagir de alguma forma, entendo a teoria, na qual você, quer usar o Flash, mais agressivamente, e mais vezes, durante a partida, mas será que às vezes, se proteger um pouco mais, e encontrar as janelas, que o time precisa, colocando visão, setando mapa, comunicando, não seja melhor? Na teoria, tudo é uma beleza, na prática, pra mim é fácil falar aqui, e uma coisa interessante, que ele tá upando o Edrel também, que vem sendo uma prática comum, pra você ganhar mais speed, destacar muito mais rápido, e conseguir esses engages, então, ele realmente não tava vindo muito focado, em sobreviver, a fase de rotas, mas sim, realmente, buscar essas iniciações, e fazer esses engages. É o que você espera, na verdade, dessa, dessa Real Kaisa. Só espera isso, de Real você só vê uma coisa, engage. Real Kaisa é bom? Você gosta? Gosto muito, gosto muito, o Colossus tá maluco, eu gosto muito, eu gosto de matar, jogar a lenda agressiva, é comigo mesmo, pra matar, eu gosto muito, mas, falando em agressividade, a gente viu o Arauco, na rota inferior, e vai ter outro dragão, olha o engage. Chegou, levantou o jogador, tá encantado, caiu no charme, olha só, teleporte para auxiliar, o Foo pode ser eliminado, o Max vem com tudo, responde pra ele, o Gru chegou atrasado no teleporte, e aí não tem mais como salvar o seu jogador. Pois é, uma boa iniciação da equipe da Loud, conseguiram dar esse pick-off no Foo, ainda falta 18 segundos pra ele ressurgir, mas tem esse teleporte, e vamos ver se a Fúria consegue segurar esse tempo aqui, pra não deixar a equipe da Loud fazer esse dragão. Vai gastar, o guardzinho tá posicionado, ele pode chegar, tudo bem que é um pouco arriscado, mas, ok, tem como fazer esse jogado, se tiver a entrada, na verdade, da equipe da Fúria no meio do tempo. Olha o Vavel, olha o Stoker. Dragão tá feito, o Vavel quer no meio de todo mundo, levanta três jogadores, olha só, vai tentar responder, o Gru quer sair, flash do Steiner também pra se repulsionar, vai na briga no meio de todo mundo, o Gacaba ser eliminado, o Foo chega acelerado, o Sancho pode cair, o que é isso, chega só pra trazer esse abate, por dentro do Covil, o Max ainda tenta responder, mas não tem como cair na briga, o Steiner garante o abate, agora a Fúria vai pro dragão. A luta tinha cara de Loud, mas quem conseguiu virar foi a equipe da Fúria, muito bem executado, o Gru ainda acabou tancando o tempo demais, absorveu muito o dano, e o Yazi, que posicionamento, o Stoker, que posicionamento, esperou a Hell aparecer, olha aqui no detalhe, ele realmente só usou ultimate, gastou a flecha, e o Vavel iniciou muito cedo, não tinha o carregador, e falta todo esse dano, muito bem usado também, o escudo do Shoite, bloqueando o dano da Zaya, não conseguiu usar as penas, então, aqui tá sendo um baile, um baile de execução, por parte da equipe da Fúria. Lembra aquilo que a gente falou, que o Yazi só precisava ficar tranquilo? Olha isso, o Gru em certos momentos, puxando ele de frente, o Yazi, se posicionava, lançava habilidade, já impactava muito o dano dos adversários, e aí trazia todo esse potencial que se espera pra equipe da Fúria. Sinceramente, se não quebrarem backline pela equipe da Loud, vai ser uma situação de luta toda vez complicada. E aí, ressaltando aquilo que você falou, do timing de entrada, não foi o timing tão certeiro assim, e aí não conseguiu quebrar essa backline. Mas eu também senti que a equipe da Loud tava com as costas contra a parede, porque o Fúria ressurgir e ele poderia gastar esse teleporte, então, acho que eles estavam buscando uma forma de ferramenta de engage um pouco mais rápido, mas eu acho que eles precisavam ser um pouco mais concisos, só que sem o ultimate da Ary na hora, na sequência. Sem o saque enterrado da Vaie também, era muito difícil. E o ponto cruz também, da Gwen, que eles não tinham. Então, muitos recursos foram gastos pra executar um pick-off e tentaram manter a pressão pra fazer esse objetivo. Então, acho que eles precisavam de alguma forma mais assertiva entrar mais na selva, tentar buscar um pouco mais de engage e jogar de forma mais agressiva. Acho que eles estavam esperando um cenário no qual a Fúria entrava no rio, só que a Fúria não deu esse mole todo. Beleza, pegou três jogadores, mas ainda assim não foi o suficiente. Mas o jogo prossegue ainda, a equipe da Loud tem boas condições, pode ainda virar a partida, a gente vê que a vantagem de ouro não é tão grande assim, mas é uma coisa de se preocupar, já são dois pontos de dragão pra equipe da Fúria, então, indo pro terceiro, porque eles estão demonstrando muito que eles querem estacar essa alma. As barricadas, ficou três ali pra Fúria, uma apenas pra equipe da Loud, então, enquanto, foi o foco assim dos jogadores, e aí a gente tem já aquela situação onde a Loud tem que guivar certas rotas, começar a fazer aquele joguinho de pressão, puxando um pouco mais no meio pra começar a ganhar o espaço de movimentação, principalmente dentro da jungle da equipe da Fúria, mas aí é um arãozinho, né? É. Junta todo mundo, vai ficar esperando e vai demorar, na verdade, pra essa torre cair. É, ele falou até em torres, porque a gente vê que o mapa não caiu nenhuma torre até então, é tipo, quase 15 minutos de jogo e a gente não viu que nenhuma torre caiu ainda. E é muito difícil você conseguir levar essas torres e esse jogo escalonado aqui tá bom. Tá muito bom. Tá bom. Tá bom demais com a equipe da Fúria, então, acho que eles estão conseguindo jogar de acordo com a condição de vitória deles, que é justamente acumular esses objetivos, fazer o barão no tempo, no 20 ali, 22, 23, de forma muito rápida, porque Viego faz rápido, Varus faz muito rápido, e continuar coletando esses objetivos pelo mapa e a gente vê que a equipe da Laude não tá respondendo de uma forma muito apropriada. Então, aqui, por exemplo, gastaram o teleporte na rota inferior, mas aqui o Gru também tem o teleporte, então ele vai pra rota inferior nesse momento. Aqui, ele tá começando o retorno à base, garantiram mais objetivo e eles vão continuar acelerando o mapa dessa forma. A gente vê que a equipe da Laude não tá muito bem preparada pra responder essas jogadas que a equipe da Fúria tá fazendo. Não é foco deles contestar objetivos. Basicamente, você não vê contestar objetivos pela equipe da Laude, a Laude tá atendendo essa rota. Pois é, acho que até interessante, olha a posição que o Fú tá na parte de cima do mapa. Isso demonstra o quão consciente ele tá em termos de entender a pressão do que tá rolando no mapa. Porque ele sabe que a única jogada que ele pode tomar é justamente uma play do gato. E nada acontece, feijoala. Então, a gente vê aqui que ele tá bem tranquilinho, tá bem de boa, respondendo a wave debaixo da torre, enquanto o Schiner tá farmando sossegadinho. Então, de novo, um jogo muito metódico, muito bem executado e muito consciente. Cara, eu já falei duas vezes já, mas gosto muito de um LoL consciente, um LoL bem jogado, que você entende o que tá rolando no mapa. Esse é o ápice do League of Legends. Falei, seguindo o livro. O livro do LoLzinho. E aí, cara, é uma situação perigosa, na verdade, o Schiner crescer e progredir tanto assim. Late Game, Viego, grande, conseguindo buildar, já tem, ok, uma eliminação ali na conta. Basicamente, pra questão de lutas, vai ser o cara que entra atrás dos recertos, dos recertos, consegue trazer as eliminações e aí, meu amigo, não tem base pra sustentar. É, e tem campeões muito perigosos em termos de controle de grupo aqui por parte da equipe da LoL. Então, o Viego conseguir esses ápice conseguir esses resets pode ter um espaço muito interessante. E eu quero ver como que vai ser essa luta aqui executada por parte da equipe da Fúria. Se o Steelful vai descer primeiro, se ele vai gastar esse teleporte, porque a gente vê que em termos de mapa aqui não tem muito o que fazer. As equipes só respondem as waves mesmo, tentam achar um TP, tentam achar um flanco e aí fica isso aqui. Mas a gente vê como a equipe da Fúria não tá arredando o pé em termos de manter a pressão aqui e a equipe da LoL também tá tentando responder com alguma visão defensiva, tentando se remendar um pouco aqui pra achar um cenário. Mas eu vejo que aqui é um spike que pode ser interessante pra luta e vai ter Aralto. Aralto do Vale solto no meio, já se preparou, vai lá dar aquela cabeçada, faz o pio na torre e aí consegue já tirar até que bastante isso e quebra toda aquela tática, toda a expectativa da LoL de fazer avanço do meio. Mas o Fúria foi inteligente, solta o Aralto, desce já pro dragão, ganha domínio dentro da área e aí praticamente já podem trazer ele pra conta. Esse meio é só Aralto, o Aralto do Vale era no mês passado, né? Entendi. Meu Deus, professor. É humor, humor, humor. Mas ignora que tá rolando treta aqui, Stoker. O dragão feito, olha só, vai levantar todo mundo. Chega agora o Fú, o Gru garante abate, o Sancho vai ser eliminado logo na sequência. A LoL vai tentando gerenciar, não é possível, olha só o Steiner tentando um corte recorte, mas o Max acaba tendo um flashface. Tem que sair o short agora, ele na caçada, o hit apenas pra trazer esse abate, meu amigo. Vai tentando o Max de novo. Acaba caindo um charme da Moreno, o Fú vai tentar responder, ele quer tentar ali correr pra dentro da Bust, mesmo assim, tô indo atrás dele, ficou adorado muito certo, mega iniciação do Mavel, mas aí o abate vem logo em cima dele. Será que o Gru segura? Pera lá, não morre, corte recorte, encantado, agora sim. É o Ace, pra Laude, o Gru tá de pé, será que leva, caiu, não tem não. Stoker, que luta por parte da equipe da Laude, parecia uma boa iniciação por parte da equipe da Fú. Conseguiram prender o Sancho, conseguiram prender a Wayne, mas ainda assim, não foi o suficiente, muito bem executado e a gente tava falando da força dessa composição da equipe da Laude. Se eles conseguem fazer esses engages, se eles conseguem entrar e conseguir utilizar todo o burst que eles têm, é muito perigoso. Cara, que situação de luta bem gerenciada. No início, parecia tudo caótico pra equipe da Laude. Parecia muito que a Fú ia ganhar aquela luta ali, né? Parecia muito, parecia muito. Mas aí, gerenciaram, souberam timing e cobrar também os jogadores adversários. Quantas vezes a gente não viu espalhar essa luta? Caçada atrás do covil do dragão, tentando forçar um pouquinho mais acima. Então, é aquilo que eu havia dito, quebrar e sim esse setup de defesa que foi gerenciado pela equipe da Fú e agora passa pro dragão a Laude, mas a Fú está pra cobrar. E é uma boa luta pro Sancho aqui, porque ele tem flash, ainda tem ultimate, então ele tem todos esses recursos pra usar. Vamos ver como a equipe da Laude vai se portar pra garantir esse objetivo. É no peito, o dragão tá chegando ali com 3 mil de vida, agora sim, o Fú chegou também pra cobrar, saia que o dano de jogadores, era só, vem com tudo, vê esse dragão ficar pra equipe da Laude, a fight vai rolando de novo, o Groot tenta gastar o flash de longe, o Make, se vai lançando as unidades, já consegue fazer uma bate em cima do Fú, ele tá tomando bastante dano, mas no meio dos jogadores, o Sancho pode cair, o Sancho que garante a ligação em cima dele, que é isso, uma pontinha de vida pro ambos dos lados, o Groot tá de pé, mas olha só, o George vai ser cobrado, o Double Kill já tá pro Sancho, será que vem, vem com tudo pro Triple Kill? Ficou demais aqui, mas novamente, uma boa iniciação, partida do Vavel aqui, e a equipe da Fúria tá se depenando aqui pra encontrar bons espaços de luta, e novamente, é um ponto perigoso agora a Stoker, porque essa Zaya vai escalar, essa área tá ficando forte também, e agora a equipe da Laude tá conseguindo abrir cada vez mais mapa, e a vantagem de ouro que tava ao torno de 3 mil pra equipe da Fúria, agora é quase 3 mil pra equipe da Laude. Dragãozinho ingrato, hein? Que dragão ingrato pra Fúria, cara. Tentaram contestar de novo, mas olha isso, Stealer separado, tentando forçar toda vez, e o Santi agora pegou o posicionamento que era necessário. É, e a composição da Laude tem muita mobilidade, então a gente vê que o Yasu tá frequentemente batendo, 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 e toda vez que ele vai ameaçar a bater algum inimigo, o cara sai fora, pula pra fora, dá algum dash, dá alguma coisa, então tá faltando um pouco desse feijãozinho aí, tá faltando esse dano pra encaixar essas lutas, a gente vê que em termos de dano aqui, esse Viego vai dar dano, vai, o Nico vai dar dano, vai, mas ainda assim não é o suficiente, a gente vê que a comp da Laude tá ficando um pouco mais cascuda, tem muita mobilidade, não toma tanto controle de grupo, então não é fácil. E falando em dano, olha o dano total aqui, você esperava eu grudar tudo isso aqui de dano? Não, sinceramente não. Esse Sai é porradeiro, hein? Esse vem forte, forte demais, cara. E aí tem uma situação bem que você comentou sobre a Zaya em si ficar forte, ficar cascuda, ela já fechou na Vori. Pois é, e era uma boa luta pra ela, ela ter ultimate, ter esse flash, era o espaço perfeito pra lutar, depois de uma luta que ela nem conseguiu participar, porque foi eliminada muito rápido, e ter uma luta que ela tem todas as spells e praticamente ninguém tem nenhum feitiço, cara, perfeito pra ela conseguir encaixar, fazer acontecer, e o Sent, ele é esse cara meio bem clutch, sabe? Pelo que eu tô percebendo do jogo dele, ele é um cara que gosta muito de fazer essas jogadas agressivas, se ele sabe que ele tem esses recursos e sabe que o adversário não tem, ele não hesita em tentar fazer essa jogada acontecer, então acho que é um jogador aí que tá trazendo uma cara nova pra Laude em termos de agressividade, em termos de criar essas jogadas nessas teamfights, que a gente tá vendo que o early game pode não ter sido tão bom por parte da equipe da Laude, mas ainda assim, eles não desistiram em termos de encontrar a luta perfeita e em busca da luta perfeita, né? Alfonso queria a batida, Alfonso queria a luta. E aí o Gru, tá aqui pelo bote, o Makes puxando essa rota, porém tem até um certo dinheirinho aí na Laude, hein, professor? Cara, se trouxer algumas eliminações, o Rewardo Maior fica ali, é, fala que ia ficar 350, na verdade, na cabeça do Santi, pra se coletar, então conseguir essas eliminações aí garante um bom retorno ao jogo pra equipe da FURIA, mas ainda assim, essa vantagem eu não acho que ela seja a mais preocupante do mundo, é realmente encontrar um espaço de luta, encontrar uma situação na qual seja melhor pra lutar. E acho que um ponto que é interessante desse jogo é porque a Gwen, ela prende muito o Sion na rota lateral, então se o Makes continuar fazendo essa pressão na rota lateral o tempo todo, o Gru não pode participar. E quem vai ser a front line aqui? Porque o Brown, ele tanca, tanca, mas ele não vai ser uma front line igual o Sion. Então, e essas situações de 4v4, eu acabo acreditando que é muito melhor pra equipe da Loud, porque se eles conseguiram engage rápido, conseguirem impedir o FURIA de criar alguma coisa, fica complicado. É meio doideira, na verdade, mandar o Sion pra ser front line numa situação como essa, cara. É, porque o Brown, ele é um campeão que consegue tankar, ele tanca bem, mas ele acompanha mais, ele vai como um tanque secundário do que primário. Então é lá, falou de front line, o Gru que puxou agora aqui, o Sion também acaba sendo isolado, os jogadores juntinhos, olha só o time, ativantido, isso de espada de longe, o Gru ainda consegue tankar, o Loud tem bastante vida, vem o abate do Santi agora pra tirar o Sion, o Yazi, o Max finaliza aqui, e isso, o Yazi dá talagado em cima do Max, o Gru vai tentar correr, mas não tem como cobrar, o Santi aparece no final das contas, mais abates pra equipe da Loud, mas segurou, viu? Bateram, 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 e foi um abate pra cada lado, praticamente, foi o Sion e o Gru e do outro, só o Max, mas novamente, o Yazi conseguiu uma boa situação pra bater aqui, só que esse Varos ainda não tem a Ginso, é complicado dar todo esse dano, mas Stoker, se esse Varos tivesse um pouquinho mais forte, ele limpava essa luta. Total, total, cara. É, fechou. Fechou agora. Pediu, fechou. Pediu, pediu tá na mão, pediu tá na mão, mas também, novamente, o Sion também conseguiu executar muito bem, e tô gostando da maneira que a Loud tá lutando aqui, em termos de realmente jogar no Encantar, tentar não ser abatidos pelo primeiro engage do Fu, que é o mais perigoso, porque se a Nico consegue um bom engage, consegue perder 3, 4 jogadores, fica difícil, mas a contenção que o Vavel tá fazendo em termos de iniciação, tá sendo muito boa, tá conseguindo impedir os jogadores da equipe da Fúria de criar esses espaços, de abrir essas brechas pro Yazi bater, pro Steiner conseguir resetar, então, tá sendo uma execução muito boa, e até em termos de níveis aqui, o Choice tá sofrendo um pouquinho. Encantar não, professor. Charme da Moreira. É, não me pegue, mas você tá aí. Ok. A gente tá seguindo aqui a situação, a gente tá vendo que a equipe da Laude não tá arredando o pé do terreno, a Fúria também não, porque tu vai ter esse barão aqui, só que tem um dragão vivo, então, mas as equipes não querem ceder a pressão da rota do meio. Vamos aí, tá aí a Laude esperando, só marcando aí, enquanto a Fúria também, preparando as armadilhas pra tentar pegar aqui os jogadores, o Gato até identifica alguns, fica uma situação um tanto quanto difícil, não vai decidir, então, a Laude ir pra essa região do Covil do Barão, porque, na verdade, tem uma wave de Minos até ok, vão puxar aqui no meio, vão tentar derrubar essa torre, aí a Fúria vai ter que quebrar um pouquinho dessa composição, o Makes até mesmo chega ali próximo dos jogadores, tem um espalho sendo feito, olha só, o Gru já começa a tomar bastante dano, vai tentar sair, porém, foi pego, chega agora com o braço de A, levanta todo mundo no meio da parte, que isso, o Makes vai tentando responder, e a Laude encontra outra luta perfeita, e Stoker aproveitaram que tinham pressão na rota do meio, conseguiram fazer uma boa execução, e estão jogando bem no limite, e agora, vai ter aquele Barãozinho, né Stoker, conseguiu uma fight boa, vai ter o que? Vai Barão, vem Barão pra equipe da Laude Tuzico, e não vai não, não vai não, é mentira, já acabou o clima de festa, já acabou a festa junina, mas, infelizmente, virou a cobra e falou, é mentira, é festa julina, é festa julina, a produção falou aqui na liga, é festa julina, é mentira, mas a gente veio aqui na rota do meio, a luta como foi muito executada, e olha que em termos de posicionamento, era muito complicado pra Furi, conseguir encontrar um bom espaço, mas a gente viu que, tá faltando um pouquinho de tempo, pro Yazi conseguir bater, e o Steiner tá sofrendo muito aqui, porque o Gru tá fazendo esse papel de front line, e o Sente, totalmente livre aqui Stoker, eu tô de Zaya amigão, eu posso fazer o que eu quiser, olha isso, o Flash ignorou o Gru, foi cobrar o Yazi, ele sabia que o Yazi era o ponto dessa luta, era o cara realmente pra impactar Dan, então, se arriscou, conseguiu ser proativo, e aí, pago minhas palavras, professor, que agora a gente tá vendo uma caixa agressiva, uma caixa não, uma caixa agressiva, pois é, e foi muito bem executado, porque ele viu que o Yazi já não tinha mais Flash, o Gru também, acho que em termos de execução aqui, o Yazi e o Gru, são os que estão executando melhor aqui na composição, por parte da equipe da Furi, mas tá faltando um pouco mais o Shoichi participar dessa luta, junto com o Yazi, pra conseguir pilar esse Varus, e abater os inimigos mais rápido, e a gente tá vendo aqui agora, que a equipe da Furi vai começar esse Varão, mas eles não tem condição de sair atrás disso aqui não, viu, mas eles querem beitar uma luta, talvez seja a luta que a Furi tá buscando. O Gato inicia aqui contra o Gru, o Varão vai acabar entrando no reset, só gerencia, ainda a equipe da Loud, o Gato de novo, em curta distância, a Loud tenta pegar aqui os jogadores da equipe da Furi, a Furi vai gerenciando pra voltar ali pra região da Jungle, mas aí fica no morno. Mas é esquisito aqui, Stoker, porque eles estão perdendo um ano de minions na parte inferior do mapa, a equipe da Furi não tem controle da rota do meio, e eles também não puxaram o topo, mas vamos buscar outra luta aqui, será que eles vão conseguir encontrar? Mas acho que não, né? Eles estão batendo de feite com o Gru, cara. É só isso que você está insistindo do Gru. É o Gru e o Bakes com W da Gwen, então não, tá nem riscando na lataria do cara, ó lá. É, mas ainda assim é uma luta por Narda aqui, porque eles não querem ceder esse terreno, mas olha o Shoite, será que o Gato vai? Arriscou, o Gato comprou, agora sim, vai o Charme também pra cima dele, já consegue pular pra próxima dos seus jogadores, fez o pezinho, o Gru tá um pouco longe, mas aí ninguém acha iniciação. É, mas novamente, a Laudita tem o controle do mapa, tem a pressão da rota do meio, vai ter a pressão nas rotas laterais, e eles têm o caminho totalmente livre pra começar esse barão, mas não é tão fácil de startar esse objetivo, só que o Vavel tem flash, e o engage com essa Zaya é complicado, hein? Ele tá por baixo. Ixi Maria, tá difícil pra fulha aqui, viu? Tá aí o barão já chegando na metade da vida, o Gru chegou, o Vavel vai tentar iniciar no meio dos jogadores, um pouquinho longe, ele chega agora pra auxiliar, não tem como segurar o Sr. consegue fazer o abate pra cima do Vavel, o Max pode cair na sequência, o Gato tá do menos lá, todo mundo não é suficiente, o Double Kill já tá mais que feito, vai irritando, e tá aí, Triple Kill garantidíssimo, é simplesmente absurdo, e a Laudita tem que sair. Stoker, uma lutinha, uma lutinha, que dão essa proteção pro Iasi, ele consegue limpar a casa, o Steiner pegou esse Triple Kill, só que o Saint e o N, não querem deixar esse objetivo barato, eles vão contestar, e olha, talvez faça história aqui, viu? Ok, o Futanabush não sabe disso, meu amigo, o Ful ficou escondido, o barão, vai ficar realmente pra equipe da Fúria, pode rolar de Nova Fight, o Saint tem que sair, aí não tem roubo. Houve citação aqui, se eles querem contestar, eu acho que era uma situação assim, que dá pra jogar, não era fácil, não, mas dá pra jogar, e agora, novamente, a Fúria toma as rédeas do jogo, ainda tá atrás em ouro, vai ter o objetivo que vai nascer daqui a pouquinho, mas vamos ver como eles vão executar, se eles vão conseguir pegar um pouco mais de torre no mapa, tá, um tomada cá, Stoker não foi à toa, esse jogo tá disputadíssimo, a gente falou antes da partida começar, que seria uma partida apertada, que são duas equipes que estão precisando subir um pouco mais a tabela, e se a Fúria ganhar essas duas partidas de hoje, até sonhar com o possível primeiro lugar, não isolado, mas ainda assim vai depender de alguns resultados, então esse jogo vale muito pras equipes de conseguir subir, e manter essa confiança em alta. Cara, e a Laude vem apresentando aí já uma boa melhoria, que jogo é esse? Batendo de frente, tava em desvantagem, conseguindo recuperar, então é uma equipe que também tá entendendo muito do seu estilo de jogo, e aí, puxando a sardinha daquilo que você falou, cara, realmente, pela situação que o Santi tá conseguindo criar, tá conseguindo trazer pra sua equipe, sinceramente, faltava essa força, realmente, de um ADC bom pra equipe da Laude. É, e um cara que a gente não tá comentando tanto, mas que também tá tendo um papel crucial aqui pra equipe da Laude, é o N, que não apareceu muito bem nas partidas da semana passada, eu senti que não tava encaixando tão legal, agora tá vindo com uma gameplay aqui muito mais agressiva, muito mais coerente, muito mais, mais coesiva mesmo também, em termos de como entender o que o mapa tá rolando, não é à toa que ele tem quase 100% de participação, e ainda não foi eliminado, então, é um cara que tá dando muito problema, e falando em problema, olha o Makes da rota inferior, colocando a pressão na rota lateral, e ele vai conseguir a torre do inibidor. Nessa longa estrada da vida, tá lá, mas é uma trade até que justa, perde talvez uma torre aqui no meio, não, porque não só, o Pet vai rolando, pera lá, o Shoji tenta aqui segurar, o Gru fica dourado, ao mesmo tempo, vai ter a briga de novo acontecendo, e ah, já consegue fazer o bate pra cima do jogador, o Makes insiste ainda em forçar a base, e cai essa torre aqui no meio, o N tenta fazer a iniciação, e aí sai agora a equipe da Fúria, e ele não para, ele não vai parar, vai chegar na torre do inibidor, que isso, alô Fúria, volte pra base, será que essa torre cai pra lá, eles querem cancelar o Recal, não quer deixar acontecer, que que é isso, a primeira torre foi pro chão, pode insistir o Makes pra derrubar mais uma, chega agora o Fu pra tentar brigar, enquanto isso, a caçada vai rolando aqui no meio, a torre tá no chão, que que é isso, o Makes vai tentar brigar, o Nexus fica exposto, tá eliminado, mas que jogada absurda do Makes, conseguiu torre do inibidor, inibidor, duas torres de Nexus, e agora cria-se uma condição de vitória muito boa, porque se a equipe da Fúria, tentar estender demais, pra conseguir pegar algum inibidor, algum objetivo, cara, o Nexus tá exposto, pode dar GG, então, agora a equipe da Fúria, olha, tá numa situação, delicada, ai meu amigo, isso aqui é pelo Acália, é pelo Acália, não tem jeito, não tem jeito, até o meu coração tá saindo quase pra fora, aqui pra, de tanto tomar o Adakar, que tem essa partida, e falando tomar o Adakar, a Fúria tá no dragão, mas olha a posição, como ele tá no mapa já, garantindo que eles vão pressionar a parte superior do mapa, pegar mais torres, pegar mais objetivos, e o que é justo, tão fazendo uma troca, e vem numa situação, que eles deveriam tá perdendo, cara, mas aí tem duas situações, porque o Allaud pode se desesperar, ir pro todo ou nada, continuar gerenciando, já tem uma rota de pressão, pra tentar fazer o avanço, mas, vale ressaltar, que ainda tem uma T2, ali no top, inibidor, T3 no meio, então, por mais que esteja uma situação muito positiva, não pode se esperar agora. Não, definitivamente não, Stoker, só que, você sempre tem essa ameaça, que uma Gwen pode ir no seu inibidor, pode levar muito rápido, dá esse GG, então, e não é um jogador só que vai parar ela, então, essa é a grande ameaça, que ela consegue criar na rota lateral, na qual o Gru não consegue responder, tanto que até em termos de farm, tem muita diferença, porque o Gru, ele precisa, constantemente, estar juntando, e constantemente, encontrando janelas, para poder lidar com a sensibilidade que ela tem na rota lateral, porque ele não segura, a Gwen vai só ignorar, vai bater na torre, vai levando na torre, vai levando na torre, uma hora fica inconcebível, essa situação, então, não há muito o que ser feito, já que a Fúria, draftou uma situação, na qual eles estão realmente, jogando para lutas, e a equipe da Loud, tem uma condição muito melhor, de você conseguir puxar a rota lateral, e esse que é um dos grandes problemas, de você pegar a Saiyan, com banha aberta, esses cenários de rota lateral, podem prejudicar muito. é o 50-50, é o 50-50, 50-50, é o 50-50 do Gruntar, quando eu falei 50-50, ele não gostou muito não, ele entendeu legal, ele falou, mas o que é isso, é em português, aí tudo bem, entendi, que é CBLOL em português, entendi, é CBLOL em português, se for no CBLOL em inglês, 50-50, aí sim, aí sim, aí eu aceitaria, mas 50-50 é tão bom, é fácil de falar, é, mas eu gosto de aportuguesar as coisas também, então, eu aceito, 50-50, o Gru está esperando aqui, o gato, o gato, se movimenta através da jungle, colocaram uma guarda, jogadores da equipe da Laud, exatamente, onde está posicionado, todo o potencial da equipe da Fúria, e aí numa situação, onde ele leva 3 minutos, para chegar o dragão, 1 minuto mais ou menos, para voltar o barão, sobra só realmente, esse jogo de avanço, e que está trabalhar pelo meio, Pois é, a gente está até vendo, que o Yazi tentou usar as correntes da corrupção, para encontrar alguma iniciação, mas ainda não foi o suficiente, é muito difícil, essas situações, que você se vê muito forçado, da engage, e a equipe adversária, não dá esses vacilos, é muito complicado de lidar, porque você realmente, depende de um erro do adversário, no qual você, você não tem controle da situação, você não tem o controle da situação, num jogo, como é o LoL, é muito complicado, é muito difícil de lidar, a gente está vendo aqui, está tendo ultimate, carregou, você ouviu? É, quase pegou, tentaram, tentaram dar um pick-off aqui, antes do Barão, que está ressurgindo, em 30 segundos, e agora vamos ver, como a equipe da Loud, vai fazer, se eles vão só beitar, esse objetivo, se o Make, vai para a rota inferior, mas o mais importante aqui, como será, que a Fúria vai se defender? Meia-noite de Conto, é, eu estou nessa também, do Meia-noite de Conto, por enquanto, 14 segundos, para o Barão chegar, e aí fica toda a equipe da Loud, já posicionada, tem o Aronguejo feito, mas também dá para trabalhar, um pouquinho os campos da Jungle, para conseguir, ainda tem que pegar, um pouquinho de recuo, só aquela entrada, couvert antes do Barão, pois é, é importante você ter, esse controle de visão, você ter esse domínio, mas um ponto, que vale destacar, é que a equipe da Loud, aqui não tem, nenhuma sentinela, na rota interior, e o Inibidor, está quase voltando, e vai nascer, mais duas ondas de Minion, com os Super Minions, então, a equipe da Fúria, está numa situação, um pouco melhor, a Gwyn vai ter que pressionar, um pouco mais de novo, vai ter que avançar, um pouco mais a onda de Minions, para poder chegar, com mais tranquilidade, na base da equipe da Fúria, mas ainda assim, é interessante ressaltar, que a Fúria, tem condições de voltar, para essa partida, em termos de item, aqui a gente vê, que as equipes, não estão muito, um para trás do outro, só o Makes, está realmente, um pouco fora da curva, em relação aos outros jogadores, mas ainda assim, o grande cara, que tem que aparecer aqui, para a Fúria, é o Yas, e como a equipe da Fúria, vai conceber, esses cenários, e dar uma luta, que ele possa bater, é muito esquisito, para mim, está bem diferente, mas o Sente, também não fica para trás, por parte da equipe da Loud, e aí fica naquela situação, de só realmente, alocar recursos, para as duas equipes, até a equipe da Fúria, já vai tirando, um pouco da visão, que a Loud tem, próximo a essa região, do Barão, o Barão já está disponível, e o Inibidor, no final das contas, acaba voltando, mas a gente tem sim, o jogo do Makes, de avançar, e a Fúria, vai ter que fazer uma decisão, ou eu protejo a minha base, ou eu luto por esse Barão, é, a gente está até vendo, que quem está respondendo, a rota lateral, é justamente o Fú, porque ele consegue, limpar a onda de Minions, com mais facilidade, e talvez, se o Makes, fizer algum engage, der alguma iniciação, não seja tão rápido, de ser abatido, a gente vê que o Makes está aqui, vai continuar mantendo a pressão, mas eu acho que a Loud, tem totais condições aqui, Stoker, de iniciar esse Barão, depois que limparem, essa sentinela, vou cobrar o Makes, olha o Steiner aí, chegou o Steiner, Fú, inicia a briga contra ele, daqui a pouquinho também, chegou o Steiner, para tentar auxiliar, o Fú pode ser limado, que isso, o Makes absurdo, cobrou já o Fú, será que vai ganhar o seu destino, agora o Makes chega para auxiliar, no final das contas, o Barão já foi realizado, pela equipe da Loud, espera lá, o Makes está gerenciando, o Gru agora, chega para tentar auxiliar, acaba sendo neutralizado, Yasuke garante abate, o Eni tem que sair correndo, mas o Makes está absurdo, professor, que troca incrível, que o Makes conseguiu, que ele tenta matar o Magoen, sem um corta cura, é complicado, conseguiu curar demais, no corte, no recorte, e Stokerzão, era o que podia ser feito, para essa equipe da Fúria, eles não tinham condições, de contestar aquele objetivo, então, tentaram dar um pick-off, na rota inferior, não perderam o Inibidor, só que com esse Barão aqui, a equipe da Loud, pode manter o caminho, e pode continuar pressionando, existia um plano, muito desenhado, na cabeça da Fúria, mas não foi isso, era desativar o Makes, e contestar o Barão, mas cara, e a Gwen picotou tudo, a Gwen picotou tudo, esse plano aí, cortou o papel todo, que estava o plano, o planejamento, e esquece, e é o jogo, do jeito que ele é, Stokerzão, acho que a partir do momento, que essa Gwen, fica fora de controle, e ninguém consegue segurar na side, vai ser isso o jogo inteiro, ela vai pressionar, ela vai ganhar a rota lateral, vai ter que chamar, dois, três jogadores, e a gente viu, o Stinner só não foi abatido, porque ele tinha um Anjo Guardião, então era para ele rodar também, dois na continha ali, fácil, mas aí, uma situação difícil, porque o Stinner, não tem esse Anjo Guardião agora, Flash também está voltando, a Loud tem o buff do Barão, então pode fazer aquele avanço, para a tentativa de vitória, e é uma luta muito complicada, porque olha aqui, tem Anjo Guardião, mas esquece o Anjo Guardião, porque o Cru já foi de ralo, tchau e benção, vai chegando agora o Max também, para tentar auxiliar o Babel, quer cair na briga, olha só o Drevissurto, o Double Kill está feito, para o Sanchez, vai continuar caçado, o Fu tentando matar os jogadores, impacta um pouco de damage, Stinner com essa luta, olha só, já consegue, olha só o Max, tira ele, o que que é isso, Iaz está brigando contra o Ender, ele vai lançando as pernas, o Triple Kill está mais que é invado, para lá, o Fu volta para lá, o Gato vai finalizar, segurou ele, o que que é isso, não sabe qual jogador pegar, está esperando ainda, será que vem por dentro da bancha, agora sim, é o Ace para a Laude, que está correndo para a base, pois é Stoker, depois de um quadro aqui, um belíssimo docente, a equipe da Laude, conseguiu voltar na partida, e deram o GG, que execução, que aulinha a Laude deu, não tem jeito, o Nexus explode, a Laude, garante a vitória da partida, que jogo, a Laude, a Academy consegue encaixar, agora faz uma partida, sensacional, entendendo muito bem, a sua composição, a gente ficou na dúvida, se ia funcionar ou não, não tinha uma boa defesa, para o Santi, mas ele não precisou de defesa, ele é, forte independente, estava com a Zaya, a Zaya tem muito peel, para si mesma, posicionamento, muito bem, uma coisa que eu não gostei, no draft, e aí foi por parte da FURIA, foi pegar o Sion, com a Gwen, ou o Pinha Gwen, está certo, que Darius é um pick característico, do Makes, está certo, que Volibert, também é um pick característico, do Makes, mas a Gwen é muito mais problema, do que os dois, se você quer pegar o Sion. Eu concordo, eu concordo, a gente também discutiu um pouquinho, sobre essa escolha de Brown, o professor, até falando no início do jogo, que tinham ali, algumas outras escolhas, em aberto, que poderiam facilitar, talvez, um pouco, essa composição, eu acho que, acho que ficou difícil, de executar essa composição, porque tinha esse Varus, que a gente sabe que é um campeão, que demora um pouco, para entrar um jogo, tem uma dificuldade do dano, dele começar a aparecer, então, foi uma composição bacana, ela conversava entre si, mas, infelizmente, a Dalaude, foi melhor. Foi superior, eu particularmente, não gosto de Varus, aqui no Brasil, o Varus parece que não funciona, o Varus parece que não dá dano, o Yasi estava com um posicionamento absurdo, sempre conseguindo muito espaço, para dar dano, mas, não dava dano nenhum, não conseguia encaixar o dano, aí, a gente está vendo a primeira briga, com o Vavel fazendo um ótimo engage, o Emis chegando pela lateral, também fez uma partidaça, aí, com essa área, sempre facilitando, e abrindo, o espaço, para a equipe da Laude. Mas, é esse cara ali de baixo, é essa tal de Gwen. Ah, ela foi um problemaço. De novo, é o que a gente falou, foi um problema que se desenhou no draft, a Gwen aberta contra a Sayon, o Foo começou muito bem contra a Gwen, segurou legal lá, o começo de jogo, até no primeiro embate, entre os dois times, ele não deixou, o Makes chegar, por causa do dano, que ele conseguiu dar, e tudo mais, mas, aí, chega na fight, o Santi, quando começou a encaixar o Ultimate, nas primeiras fights, ele meio que estava se precipitando, na verdade, a FURIA estava conseguindo, beitar, o Ultimate da Zaya, antes, do Ultimate do Foo, mas aí, o Santi se ligou, falou assim, pô, eu tenho que esperar, o Ultimate do Foo, chegar, quando o Ultimate do Foo, aí, eu uso o meu Ultimate, tá lá, o Foo entra, o Santi usa o Ultimate, a FURIA, vem toda, para matar alguém, não acha ninguém, puxa as penas do Santi, rasga a fight. Gostei muito do que o professor falou, sobre o Santi, tá sendo um jogador clutch, para esse time da Laude, eu acho que, a gente estava até conversando aqui, é, é uma virada de chave, a hora que ele começa a participar, de maneira muito efetiva, das lutas, tanto pelo posicionamento dele, como também, ele é um cara muito agressivo, a gente está vendo, a gente viu nessa, na luta anterior a essa, ele flechando aqui, novamente, foi ele que puxou, para cima do Gru, depois ele vai flechar, para ir atrás do Yaze, e essa postura agressiva dele, faz com que a Laude acompanhe, e são jogadores que, o Gato também é um outro jogador, que joga de maneira muito agressiva, então parece que, quando o Santi, faz essa participação, o time todo da Laude, fala, caramba, a gente tem que puxar o gatilho, a gente tem que acompanhar ele, e isso tem funcionado muito bem, um dado interessante, das três vitórias da Laude, ele jogou com três campeões diferentes, então, é um cara, para a gente começar a ficar de olho. E complementa muito, é, porque assim, o grande papo, é que, não é agressividade, sem consciência, porque ele é agressivo, mas ele mantém, ele faz um spacing, ele mantém o espaço dele, para que ele cause dano, muito bem, está aí, 41.2 mil de dano, é muito dano para a Zaya, e a Fúria, começou bem, encaminhou o jogo bem, até, começarem a estourar as fights, até essas iniciações, até o Santi, o Vavel, começarem a ser problema, em fight, não só eles, também a Gwen, do mês. A Gwen, exatamente, foi um bom jogo, mas a Laude, soube entender aí, qual era o seu momento, qual era o momento de puxar o gatilho, de começar a entender o ponto da itemização, que estava legal também, para conseguirem fazer essas boas lutas, e eu acho que já ficou claro, porque a gente já falou, 400 vezes aqui, o nome do cara, o MVP não podia ser outro, na verdade, quase foi outro, a gente ficou ali em dúvida, mas a última jogada do Santi, mostrando todo o posicionamento, que ele tinha essa compreensão, toda essa agressividade dele, está aí, 1056.5 dano por minuto. De novo, outra vitória da Laude, outro MVP do Santi, é um cara para ficar de olho, dá para dar uma trivelinha para o Makes? Dá, se aquela jogada que ele fez ali no bot, tivesse algum outro objetivo, um grande objetivo, no mapa, assim, contestado, e que fizesse a diferença, talvez o MVP fosse para o Makes, mas o Makes também criou um pesadelo, dentro do Summoner's Rift, mas, de novo, Santi jogando muito bem, dominando o espaço das áreas, aí é um decker de curto alcance, e ainda assim, ele dominando 100% do Banhão. É isso aí, essa história, que era para ter sido contada no dia de ontem, e agora sim, foi encerrada, né, Furilaude, então, acaba com esse resultado, a rodada 7, está encerrada, a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência, a gente volta com os jogos de hoje, rodada 8 do CBLO Academy, então não sai daí, que o break é rapidinho, a gente volta já já.